O que é a religião? Existem várias espalhadas pelo mundo, mas o que realmente seria capaz de propiciar uma verdadeira experiência com Deus. O casal a seguir é exemplo de uma busca incessante pela paz de espírito, até vencer os próprios preconceitos e chegar ao templo de Salomão, a casa para todos os povos. Meu nome é Gilberto, nasci na família católica, meu pai foi um bandista a vida inteira, e eu cresci vendo tudo isso acontecendo, eu frequentei alguns centros de espírita, mesa branca, algum candomblé, mas é assim, nada supria a necessidade. Fomos para uma igreja, determinada igreja, eu estava afastado já há um bom tempo da igreja. Aí um dia em casa com a minha esposa, a gente estava sem sono, e aí começamos a mexer nos canais e apareceu aquele programa falando do templo de Salomão. Aí tem o bispo falando algumas palavras que o tema naquele dia foi de encontro com a necessidade que a gente se encontra hoje, com as dificuldades. Então é assim, para a gente vir para cá tinha aquela resistência, porque na Igreja Universal tem que pagar tudo. Entrada e estacionamento, até então a gente não sabia que não precisava pagar estacionamento, entrada, nada. Aí um dia tocou o coração de vir. Eu achava que não ia ser bem recebido. Participamos da reunião, e vimos que o acolhimento foi assim, muito em paz, muito tranquilo, muito bom. E para a nossa surpresa, não pediram nada, nem um centavo, eles não pedem nada, não exigem nada. O tratamento é o mesmo, não tem distinção. Por isso que a gente está voltando, porque a gente está muito bem aqui, está fazendo muito bem para nós. Meu nome é Maria Cristina, é a quarta vez que nós estamos nos encontrando no Templo de Salomão. Ao chegar aqui, nós ficamos muito embelezados, sabe? Porque é uma paz, e as pessoas não veem a gente como as outras veem. A gente é uma pessoa que vem adorar a Deus, que vem aqui sentir a paz, orar, aprender. Então aqui é um lugar glorioso demais para a gente. Como ele já falou, a gente já passou por muitos lugares, então a gente sempre tem esse receio, mas eu estou adorando aqui. Eu percebo que a gente, Deus é um só, independente das religiões. A gente tem que vir de coração aberto e buscar mesmo o nosso Pai, o Deus. Então assim, a gente está super feliz, sabe? O coração super leve e a vida andando. Estamos muito felizes mesmo. Muito obrigada. A história a seguir também mostra o efeito de quem descobriu que buscar a Deus ultrapassa tudo o que é classificado como religião. Olá, meu nome é Mari, tá? Eu nasci num berço católico. Com o passar do tempo, eu conheci outras denominações, fiquei durante um ano. Porém, lá eu não me encontrei. Através de um convite de uma prima minha, foi o que eu conheci, o Templo de Salomão. Quando eu cheguei aqui no Templo de Salomão, eu senti uma paz, um lugar lindo, algo inexplicável. Só em entrar aqui já foi algo diferente. Ao ouvir as palestras, as palestras entrou em mim, foi onde houve a transformação de fato e de verdade na minha vida, que é tudo gratuito, nunca precisei pagar por nada, sempre fui muito bem recebida aqui por todos. o carinho de todos, a compreensão de todos. Aqui dentro, a importância das portas está aberta. Você busca em casa, porém, não é a mesma coisa. Quando você entra aqui, é algo diferente. É uma paz, é um brilho, é algo que eu não sei te explicar, mas que é algo muito bom. É o próprio Deus aqui dentro, que habita aqui nesse lugar. Só em você colocar os pés aqui, a paz já toma conta de você. É algo prazeroso. Você está na casa de Deus. Uma casa para todos os povos, que está aberta a você, que deseja, acima de tudo, aproximar-se de Deus. Não se engane dizendo, eu já tentei de tudo, eu já fui a todos os lugares em busca da minha felicidade, de uma transformação de vida, e nunca encontrei. Porque não é verdade, você não foi em todos os lugares. A prova está aqui, a Maria Cristina e o Gilberto, Fábio, eles foram no Espiritismo, Mesa Branca, Candomblé, eles buscaram, em diferentes denominações, inclusive, a Deus, a presença de Deus, a direção de Deus para as suas vidas, mas eles buscaram no lugar errado, por isso não encontraram. Como também, a Maria, ela que frequentou outras denominações, por um ano, ela frequentou uma determinada denominação, e não se encontrava. Ela não teve um encontro pessoal com Deus. Essas pessoas, como você, elas também pensaram, meu Deus, será que eu nunca vou ser feliz? Será que eu nunca vou encontrar o Senhor? Mas elas não desistiram. A diferença entre elas e você, é que você parou, parou no tempo, você está aí de braços cruzados. E o tempo está passando. E a situação está piorando. Um vazio, uma tristeza, uma insegurança, sabe? Lhe domina. O que está faltando? Religião? O que está faltando? O que está faltando não é religião. O que está faltando não é você dizer eu creio em Deus. O que está faltando é você ter um encontro com Ele. Faça como estas pessoas. Venha ao Templo de Salomão, independentemente do seu credo religioso. As portas do Templo de Salomão estão abertas ao público. Você pode entrar e participar de uma reunião voltada para o encontro com o Espírito Santo. Há exemplos destas pessoas. Domingo, às 18 horas, ao pôr do sol, o sol se põe no exterior e ele nasce no seu interior através do Espírito Santo. Aqui, no Templo de Salomão, não cobraremos nada. Estacionamento, a creche para as crianças, não cobraremos as orientações, o atendimento. nós só cobramos a sua sinceridade. Inclusive, agora mesmo, você que está aí pensando na morte, você que diz, bispo, olha, eu perdi as perspectivas, eu já não tenho mais nenhuma esperança, eu já perdi os meus objetivos nesta pandemia, eu perdi um ente querido, eu perdi a minha empresa, eu perdi o meu trabalho, eu estou aqui angustiado, depressivo. liga para a gente agora, aqui na central de atendimento no Templo de Salomão, nós temos uma equipe de auxiliares, de levitas e esposas de pastores que podem ouvir e orientar você, agora, agora, agora mesmo, 3573, 3535, 0 operadora 11, eles vão lhe dar uma orientação, não é oração, é orientação, para que você saiba como agir em meio a esta situação, esse problema que você está enfrentando, para você então superá-lo e então glorificar a Deus por meio do seu testemunho. Inclusive, agora, nós vamos exibir um testemunho que prova que mesmo em meio a pandemia você prospera, você pode prosperar se você tiver uma aliança com Deus, se você honrar a Deus em primeiro lugar, veja o que Ele fará com a sua vida. lembraram de mim e Abel escolheu o melhor do seu rebanho que muito me agradou. Diferente de Caim. Caim trabalhava na agricultura. Já Abel era pastor de ovelhas. Ambas ocupações eram dignas e reconhecidas por Deus. Contudo, a forma como cada um usou o fruto desse trabalho para glorificar o Senhor se tornou o motivo da aprovação de um e da reprovação do outro. No mundo, existem dois grupos de pessoas. O grupo representado por Abel é aquele que se preocupa com o altar. Já o grupo representado por Caim é aquele onde a sua maior preocupação está relacionada aos bens deste mundo. Insensatos e cegos, pois qual é a maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? O altar é a morada do Criador da fé, do Universo e tudo que nele habita. No altar, tudo se torna possível. Por isso, tudo que apresentamos no altar se torna santo. é do altar que vêm as revelações de Deus para nossa vida e é por isso que também honramos a Deus no altar. Domingo é o dia separado por Deus para honrá-Lo com nossos dízimos e ofertas e estaremos diante Dele. E agora? A gente... a gente espera. Deus aceitou nos presentes, Caí. Deus aceitou. Neste domingo ao Porto Sol na reunião do Encontro com o Espírito Santo às 18 horas no Templo de Salomão. Chegue cedo. Sempre acontecia algo de errado para que o meu salário fosse totalmente focado ao prejuízo, vamos dizer assim. Era um famoso areia movidiça, eu não conseguia sair. meu nome é Rafael, eu sou o Detailer. Desde pequeno eu sempre tive um sonho, um desejo de ser um empresário, de trabalhar por conta própria. Porém, a minha família era de condições, financeiramente falando, condições ruins. Eu sempre via os meus colegas de escola, meus amigos, meus vizinhos sempre tendo uma vida mais estável, mais avançada e eu não tinha nada daquilo. Então, isso me doía muito porque eu tinha o desejo até mesmo de parte de alimentação que eles comiam do melhor e eu não tinha essa condição na época. Meus pais não têm condições hoje de me dar o melhor, então eu vou fazer por onde, eu vou fazer a minha parte. Eu trabalhava, tinha o meu salário, tinha os meus objetivos, só que eu não conseguia atingir os meus objetivos. Sempre acontecia algo de errado para que o meu salário fosse totalmente focado ao prejuízo, vamos dizer assim. Eu lutei para conquistar o meu carro, conquistei, porém, vivia sempre dando problema. Quando não era problema, o salário que eu recebia não tinha nem condições de ter o combustível suficiente para o mês. Foi onde que eu recorri aos cheques especiais, aos limites bancários, achando, até mesmo empréstimo, achando que aquele valor que eu estava emprestando, que eu estava acionando o banco, eu ia conseguir resolver. A princípio, eu começava bem, até resolvia, só que, por outro lado, já acontecia algo do outro lado que já pendia para mais dívidas. Então, era um famoso areia movidiça, eu não conseguia sair. Eu tentava, emprestava de amigo, até mesmo de familiares, porém, eu não conseguia sucesso para poder me livrar das dívidas. Vinha desânimo, pensamento de que nunca mais eu ia conseguir sair dessa situação, atribulado, não conseguia ter paz, vamos dizer assim, não conseguia. Todo mundo olhava para mim e via, você não está legal hoje, você está... E eu, não, não, eu estou bem, eu estou bem, só que por dentro, eu não estava bem. Eu conheci a Igreja Universal e fui através da minha mãe. Por várias vezes, ela me convidava para ir, porém, eu não queria ir, porque eu achava que, ah, esse negócio de igreja não vai dar certo, isso daí é só conversa, até chegar um dia que eu não tive escolha, né? Eu falei, eu vou, porém, eu fui mais para agradar ela. Quando eu ouvi o pastor falar a respeito do dízimo, eu até questionei, falei, poxa, mas eu não tenho condições nenhum, minha vida está toda essa situação, eu vou tirar dízimo? Como? Se eu tirar o dízimo, vai faltar para mim. Se eu não tenho condições, como que vai ficar? só que depois que eu ouvi que realmente colocando Deus em primeiro lugar através da fidelidade, as portas se abririam. Então, a princípio, eu fiquei com um pouco de receio, de realmente, falei, poxa, eu estou vindo para Deus mudar, e eu estou ouvindo falar de dízimo, de dinheiro. Aí foi que eu dei um voto de confiança para mim mesmo, como eu disse, e quis fazer o que era orientado, o que foi orientado, para que a minha vida mudasse. E foi a partir daí, então, que eu decidi a se tornar a dizimista fiel. Eu lembro que eu tinha um certo valor no bolso, e ali, a partir daquele momento, eu vi o valor que eu tinha, e naquela mesma hora, eu separei meu dízimo e devolvi no altar. E os meus primeiros resultados foi que começou a surgir propostas de trabalho onde os salários eram melhores, as condições eram melhores, e que eu poderia já começar a sanar as minhas dívidas. Então, todas as negociações que eu não estava conseguindo sucesso, para me poder resolver aquela situação, Deus abriu as portas e comecei, aos poucos, pagando tudo. E que eu via o tempo que eu perdi de não me entregar, de não me tornar fiel a Deus, antes, né? Tudo que eu ia fazer, das mais simples coisas que eu ia fazer, eu sempre falava com Deus, pedia direção a Deus para que Deus não me deixasse errar. Porque lá atrás, eu tomava as atitudes por conta própria. Eu fui tendo a visão de poder montar o meu próprio negócio, fui me aperfeiçoando no ramo que hoje eu atuo, eu sou de Taylor, no ramo de estética automotiva, né? É um embelezamento de automóveis, né? Então, eu aprendi a obedecer a voz de Deus, né? Colocando Deus em primeiro lugar, através da fidelidade, não só o próprio negócio que eu adquiri, mas eu consegui me livrar de todas as dívidas. Hoje, eu posso comer o que eu quero, posso viajar para onde eu quiser. Deus me deu uma esposa abençoada que hoje nós trabalhamos junto e não só nesse ramo de estética automotiva, Deus já deu outra direção que é no ramo de higienização de estofados. Conseguimos a nossa casa própria, né? Hoje temos terras para poder construir, vender, usufruir da maneira que a gente quiser. Mas o principal não é mudar o externo, né? O financeiro, o físico, não. É o interior. Porque hoje eu tenho paz. Antes eu não tinha paz. Tenho lutas? Tenho, tenho sim. Porém, hoje eu tenho paz porque eu sei que Deus está comigo. Quem diria, né? Que hoje o Rafael, aqui visitando o Oriente Médio, Israel com a sua esposa, hoje o Rafael, bem sucedido, o homem que foi rejeitado desde a sua infância, ele que não conquistava nada porque tudo que ele fazia dava errado. Ele estava laçado literalmente pelo encosto da miséria, do fracasso. Mas quando ele decidiu obedecer a palavra de Deus, honrar a Deus em primeiro lugar, então, essa promessa aqui, de Provérbios 3, versículo 8, se cumpriu. Sua fidelidade ao Altíssimo será como um bom remédio para curar as suas feridas. Quando ele passou a honrar a Deus em primeiro lugar, Deus curou as suas feridas, traumas, complexos, rejeição, miséria, desde a infância, então, e aliviar os seus sofrimentos. Todo aquele sofrimento que ele carregou desde a infância foi arrancado da sua vida. E hoje está aí o Rafael, bem sucedido, casado, realizado, mas sobretudo, com certeza da sua salvação. Meu amigo, essa é a proposta de Deus para você que está laçado pelas dívidas, você que está laçado por tudo que dá errado, tudo que você faz dá errado, você não prospera com o que você faz, você não tem iniciativa e quando tem dá tudo errado. Passa por uma universal, ainda hoje, passe por uma universal aqui no Templo de Salomão, peça para amarrar no seu braço direito o barbante, que nós vamos cortar este barbante domingo, dia 2. Vai ser o dia da quebra do laço maligno, esse laço maligno que está amarrando a sua vida ao desemprego, às dívidas, falta de clientes, falta de novos contratos, falta de oportunidades. Esses laços serão quebrados, serão cortados neste domingo, dia 2, às 18 horas aqui no Templo de Salomão, ao pôr do sol, nós estaremos com vocês estudando o livro do Apocalipse. Você tem que chegar cedo, você tem que chegar cedo, porque na entrada do Templo, nós vamos cortar este laço do maligno da sua vida, aqui diante da Porta Formosa. Você vai entrar no Templo já livre dos laços malignos que têm amarrado a sua vida econômica, a sua vida profissional. nós estamos aqui em frente à nossa Catedral da Fé em São José dos Campos para atender um pedido de socorro da cidade de Aparecida. Reunimos aqui três toneladas de alimentos para suprir a necessidade de centenas de moradores que estão vivendo esse momento difícil. E a gente passa por uma situação de aperto profundo, porque tem vezes que meu filho fica com anemia e eu não tenho condições nenhuma de dar as coisas para ele, tipo mistura, por exemplo, ou um ovo, entendeu? Não tem condições. Aí eu pego o fubá e molho com água e sal e frito e dou para ele comer. Desde quando começou essa pandemia as coisas subiam demais, a gente não consegue comprar nem ovo, nem ovo dá para comprar, para comer. A gente acaba ficando às vezes até sem arroz, entendeu? As pessoas às vezes ajudam, mas muitas vezes as pessoas não têm também para ajudar. Eu fico com eles acordado até tarde, porque muitas vezes prefiro que eles dormam até tarde, porque não tem alimento para dar pão de manhã cedo, não tem leite, sabe? Às vezes não tem nem açúcar, para dar café. Aí eu fico deixando eles dormir mais ou menos até às 11, meio-dia, entendeu? E fica difícil, porque às vezes eles acordam para almoçar, só tem arroz, às vezes não tem feijão, entendeu? Às vezes não tem um arroz também, aí só tem um fubá. A cesta básica da Ana, a pessoa ajudou muito. Para a sua segurança e conveniência, prefira apresentar suas ofertas, primícias e votos diretamente nas contas oficiais da Igreja Universal do Reino de Deus. É fácil. Basta acessar o site universal.org barra doar e escolher o mais conveniente para você. Pelo aplicativo do seu banco ou transferência bancária, pelo Pix, pelo app Universal ou por SMS. Depois, basta apresentar o comprovante no altar ou enviá-lo pelo WhatsApp. Acesse agora universal.org barra doar e veja como é fácil. As pessoas mais carentes, as pessoas mais afetadas desta pandemia, não apenas por falta do alimento básico, a exemplo desta senhora, que coloca os filhos para dormir, para enganar a fome. Isso é doloroso, isso é vergonhoso, isso é um traje para a nossa fé, para a nossa sociedade. e nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós temos que fazer algo. Por isso, só nesta ação já foi distribuída mais de 3 mil toneladas. Nós temos distribuído mais de 50 mil toneladas de alimentos através do Unisocial da Igreja Universal, que é a Universal ajudando as pessoas independentemente do seu credo religioso, independentemente da sua nacionalidade, do seu nível cultural, independentemente dos erros ou acertos que a pessoa tenha cometido nesta vida. Se a pessoa precisa de ajuda, nós então chegaremos lá para ajudar com o básico, levando o alimento físico, que inclusive você pode agora tirar uma foto dos itens que compõem uma cesta básica e você então levar a um posto de arrecadação da Igreja Universal. Em todos os tempos da Universal nós temos um posto de arrecadação e você deixa aí um item, dois, três, ou toda uma cesta básica já preparada para a gente levar a uma família mais carente àqueles que mais necessitam. Nós vamos incluir na cesta básica, em todas elas, nós incluímos um exemplar do Folha Universal que contém testemunhos de pessoas que mesmo em meio à pandemia decidiram se entregar a Deus, se batizaram nas águas, sepultaram a velha vida, buscaram ao Espírito Santo, tiveram um encontro pessoal com o Deus vivo, foram instruídos, fortalecidos, abençoados e mesmo em meio à pandemia estão vencendo. Meu amigo, a verdade é essa, ou você faz parte do grupo dos que precisam receber ou você faz parte do grupo dos que podem dar, doar? Qual grupo você quer fazer parte? Se você diz, bispo, eu quero fazer parte do grupo que pode dar, que tem para dar, então você tem que buscar o Criador, você tem que buscar o Espírito Santo. Por isso, que domingo agora nós vamos cortar o laço do maligno, passe por uma Universal, passe aqui pelo Templo de Salomão, nós vamos dar três nós neste barbante, no seu braço, para que você não esqueça do que você tem que se livrar. Talvez você diga, bispo, olha, o laço do maligno na minha vida é a miséria, é o desemprego, é o vício, é a doença, é a depressão, mas talvez haja outros laços como traumas, você que tem traumas da infância, você que foi abusado, rejeitado, a exemplo do Rafael, lembra minutos atrás? talvez você tenha aí uma mágoa, uma mágoa no seu coração, um ressentimento contra alguém que lhe magoou, que lhe decepcionou, neste domingo, quando este barbante seja cortado, então, os laços do maligno na sua vida serão cortados para que você seja livre e então possa buscar e receber o Espírito Santo. Meu nome é Maria Luísa, tenho 42 anos, sou técnica de enfermagem. Eu tinha muito preconceito com a Igreja Universal devido a informações que eu ouvia na TV, pessoas que comentavam para mim, chegavam ao meu ouvido que a Universal era uma fonte de dinheiro onde as pessoas eram roubadas, os bispos faziam lavagem cerebral nas pessoas. eu lembro uma vez uma reportagem se não me engano no Maracanã no Rio de Janeiro onde tinha um saco e eles falavam que estava cheio de dinheiro, eles falavam que os bispos estavam roubando, que ia transferir aquele saco de dinheiro para outro país. Eu tinha uma irmã que falava muito mal do bispo, da igreja, falava que o bispo era ladrão, bandido, falava que ele roubava as pessoas para sair com as mulheres, sabe? Eram umas coisas assim, umas informações ruins mesmo. Eu não gostava do bispo Macedo, eu olhava o bispo como um ladrão, como um chefe da quadrilha, como um verdadeiro mestre do mal. Eu cheguei a frequentar uma denominação, fiquei até um bom tempo nesse lugar, e lá, o que eu ouvia falar mal da igreja universal era um absurdo. Às vezes, vinha dos próprios das pessoas que pregavam a palavra de Deus. Muitas das vezes, eu até concordava, né, e comecei também a falar, né, ah, realmente, lá é assim, entendeu? Lá não presta, né? É incrível que eu tinha um irmão que ele já frequentava a igreja, ele ia lá na João Dias. E ele foi liberto, porque meu irmão, ele era viciado em bebida, em balada. Então, eu vi meu irmão ser liberto, e ele trazia convite da igreja pra mim, porque ele viu o meu sofrimento. Mas aí, o que eu fazia com os convites dele? Eu rasgava na frente dele, eu rasgava e falava, ó, a sua igreja, e jogava pra cima, fazia bolinho. Ele chegava com o jornal, e me convidava, e eu falava, eu ficava irada, irada, aquilo me irritava. Eu tinha uma enfermidade que eu comecei a ir em médico, e o médico falava que era inflamação dos órgãos internos, nunca ouvi falar disso. E aí, ele me passava remédios fortes e caríssimos os remédios. E assim, dava um alívio de um mês, dois meses, eu tinha que voltar de novo, cheia de enfermidade, insônia, dor de cabeça constante, cheia de complexo. Então, isso aí fez mais ainda eu ter um vazio dentro de mim. Então, eu procurava preencher esse vazio, essa carência com pessoas, com amizade, com balada. Então, eu tinha, eu era, assim, um imã pra conhecer pessoas pra me levar pras coisas erradas. Aí, chegou um momento na minha vida que eu não estava, que eu, que nenhum lugar estava resolvendo. Então, aí eu tive que enxergar que eu precisava conhecer a Igreja Universal. Porque, se as pessoas eram curadas, se os testemunhos que passavam é verdade, por que que não ia me curar? Por que que não ia me salvar? né? daí um dia, eu ia numa denominação e passei em frente à Catedral aqui do Braz, num sábado jejum. Eu lembro até hoje, era um pastor, ele era bem, assim, pequeno em tamanho, mas a fé dele era um gigante. E daí, então, eu entrei na igreja e aí eu vi a reunião dele. Nossa, aquilo marcou a minha vida. eu vi ali uma fé, sabe, uma fé inteligente. Ele passou uma fé que vem da palavra. Então, aquilo ali já me despertou. Despertou o quê? A minha mente. Então, eu fui aprendendo conforme o tempo, né, e a minha entrega de Deus foi me curando, foi me libertando, foi, né, cuidando de mim. Quando a minha família descobriu, né, inclusive, essas minhas irmãs que eram fake news, descobriu que eu estava frequentando a Igreja Universal, nossa, aí eu ouvi muita coisa. Ai, que você está louca, que você vai ser outra. E eu já estava decidida a me entregar há muito tempo. Daí, então, foi onde eu cheguei a ter, né, que foi outra maravilha, né, o encontro com Deus e batizada com o Espírito Santo. Deus, Ele coloca uma alegria dentro da gente, uma força, e aquela força, aquela alegria vai te transformando dia por dia, né. Ah, hoje, para mim, a Igreja Universal é uma escola que me ensinou, é uma mãe que me acolheu. Hoje, eu só tenho que agradecer, agradecer a Deus primeiramente. o Bispo Macedo, a Igreja Universal, agradecer o Espírito Santo por estar comigo todos os dias, é o meu tesouro. Hoje, eu tenho tanta certeza da minha salvação que se o Senhor Jesus falar, filha, vamos hoje, eu vou com toda alegria, porque eu sei, eu tenho certeza para onde que eu vou. E o Espírito Santo é tudo, eu sem Ele não sou nada. Olha só, aquela que um dia criticava, julgava e condenava o trabalho da Igreja Universal porque bebia dos dejetos da rede esgoto. Talvez você esteja aí passando mal agora porque você está aí também bebendo, comendo dos dejetos desta emissora rede esgoto. Pare, meu amigo, você está colocando em risco a sua vida e a sua alma. hoje a senhora Maria, a Maria Luíza, liberta, transformada, cheia do Espírito Santo, levando vida e esperança a outras pessoas porque ela foi transformada, ela foi liberta. Os laços de morte que a cercava, por favor, os laços de morte que amarrava ela, olha só, olha o que está aqui na minha tesoura aqui, por favor, câmera dois, olha só, está aqui, foca aqui por favor Adriano, Jesus, olha lá, Senhor Jesus, neste domingo o que aconteceu com a Maria Luíza vai acontecer com você. Esse laço do mal vai ser cortado, você vai ser livre do preconceito, do orgulho, de tudo de ruim que tem feito você uma pessoa depressiva, agressiva, você que está desacreditado de si mesmo, da vida, porque perdeu clientes, perdeu trabalho, perdeu bens. Domingo agora, às 18 horas, no Templo de Salomão, no estudo do Apocalipse, você vai ter oportunidade, então, de se livrar do laço do maligno, a exemplo da Senhora Maria Luíza. Por isso, pare de beber, sabe, dessa mídia marrom, dessa mídia suja, da rede de esgoto e de outras emissoras que não tem nada de bom para nos oferecer. Para muitos, a juventude é sinônimo de tranquilidade e projetos a serem concluídos. Mas observe como Johanna se sentia. Antes de eu conhecer o Espírito Santo, a minha vida era totalmente vazia, porque eu tinha vários problemas, principalmente com a minha família, em relação ao meu pai, que não aceitava eu vir para a igreja, porque como eu cresci na igreja, a minha família, meu pai não aceitava. Então, a gente passou por vários momentos difíceis, momentos constrangedores, que a gente teve que falar para pessoas, pedir ajuda de vizinhos, dormir na casa de vizinhos. Então, a gente passou por muita coisa. E, por conta disso, eu acabei sofrendo muito, porque eu acabei crescendo uma pessoa rebelde, uma pessoa que chorava, escondido, na frente de todo mundo. eu fingia que eu estava bem, que eu estava feliz, eu sorria, mas, quando eu estava sozinha, eu chorava. Eu chorava, eu ficava triste, eu olhava para o céu e falava, meu Deus, mas por que isso está acontecendo comigo? Eu não entendia o porquê de tudo aquilo estava acontecendo comigo. Estar na igreja não é sinônimo de estar com Deus. É necessário ter o Espírito Santo, e Johanna é prova disso. E foi através disso que eu, depois de um tempo, como eu não tinha o Espírito Santo, eu acabei me envolvendo com um rapaz do mundo. Mas eu permaneci na igreja. Mas foi aí, nesse momento, que a ficha caiu, que eu não tinha o Espírito Santo e que eu precisava do Espírito Santo. Porque, por mais que eu fosse da igreja, por mais que eu obedecesse, tudo, qualquer coisa que eu fizesse não ia dar certo porque não tinha o Espírito Santo. Quando caiu a ficha que eu precisava do Espírito Santo, eu me batizei nas águas, porque eu falei assim, ou eu mudo ou eu vou morrer, porque não tem outra saída para mim. Ou é agora, ou é agora. Eu me lancei, eu me apeguei, eu sabia o que eu tinha que fazer. Então, eu me apeguei a Deus, me apeguei com todas as forças e, através disso, depois, um tempo depois, eu fui batizada com o Espírito Santo. E, graças a Deus, hoje eu não tenho, a minha vida é totalmente diferente. Hoje, eu tenho paz, eu consigo dormir, eu não tenho traumas, através do Espírito Santo, eu tenho paz, eu tenho certeza da minha salvação. A raiva que eu tinha do meu pai por tudo que ele fazia, por tudo que ele me fez, é totalmente ao contrário. Eu, pelo contrário, hoje eu sou apaixonada pelo meu pai, meu pai, assim, é um exemplo para mim, justamente depois que eu fui batizada com o Espírito Santo. Então, isso para mim foi uma coisa que eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo, porque me deu forças e, até mesmo, para poder ajudar outras pessoas, para poder falar do Espírito Santo, porque, depois que eu recebi o Espírito Santo, eu quero falar para todo mundo, né, o que aconteceu, como que é, como que Deus muda a vida da gente, como que o Espírito Santo faz bem para a gente, então, eu só tenho realmente a agradecer o Espírito Santo, porque, hoje, nada se compara ao que ele me deu, que é a certeza da minha salvação. Hoje, eu posso perder tudo, mas eu não posso perder o Espírito Santo. Domingo, na verdade, é onde começa a minha semana, é a minha recarga espiritual, né, como se fosse, estivesse carregando as energias para a minha semana, para eu poder ter força para prosseguir. A força para prosseguir e a alegria que só é alcançada com a presença de Deus. Participe, neste domingo, às 18 horas, da reunião do Encontro com o Espírito Santo. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Você agora entende o porquê, mesmo frequentando a igreja, mesmo conhecendo as Escrituras Sagradas, mesmo tendo fé em Deus, você é uma pessoa que tudo o que faz dá errado. Você não tem paz, você não tem sossego, você tem medo da morte, você tem medo de Jesus voltar, por exemplo, e você não ser arrebatado. Você é uma pessoa que tem que fazer o que fez a Johanna, você tem que se perdoar, você tem que perdoar o seu pai, como ela fez, perdoou o pai, ela se perdoou, perdoe aquelas pessoas que lhe ofenderam, que lhe decepcionaram, que lhe magoaram. Se você, meu amigo, preste atenção, se você não perdoar e não se perdoar, Deus não terá como lhe perdoar. Consequentemente, você não recebe o Espírito Santo e aí fica vazio dentro de uma igreja dizendo eu cremo em Deus, eu conheço as Escrituras Sagradas, mas infeliz, amargurado, triste como era a Johanna. Então, tome essa decisão, perdoe, se perdoe e busque o Espírito Santo. Domingo agora, ao pôr do sol às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, nós realizamos o encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo, porque aqui na entrada vamos estar cortando o laço do maligno, o laço da mágoa, o laço dos traumas, o laço dos vícios, o laço das doenças, o laço da miséria, o laço da maldição hereditária. Vamos cortar estes laços para que você, então, seja cheio do Espírito Santo. Inclusive, preste atenção, você que está pensando besteira aí agora em se divorciar, tentar contra a sua vida ou contra a vida de alguém, pagar o mal que lhe fizeram com outro mal, liga para a gente agora. Aqui na central de atendimento nós temos uma equipe de auxiliares, levitas e esposas de pastores para orientar você. Não vão orar, vão orientar, vão lhe dar uma dica, uma orientação à luz da palavra de Deus. O que você tem que fazer para você vencer esse laço do maligno e ser uma pessoa livre, cheia do Espírito Santo? 3573-3535-0-operadora-11. Repita, 3573-3535-0-operadora-11. Ligue agora. Eu sou Atila Alves, natural da Bahia, tenho 36 anos. A minha família, composta de cinco irmãos, era muito bom. Nosso convívio era muito bom até determinado ponto. Os meus pais, eles tiveram um problema na relação. Quando eu tinha aproximadamente oito anos de idade, a minha mãe, ela traiu meu pai com uma pessoa, com um rapaz. Essa pessoa na qual a minha mãe se relacionou, ela tentou matar o meu pai e deu uma facada no peito do meu pai e quando aconteceu, minha mãe desceu para casa, arrumou as coisas dela e chamou um táxi e minha mãe entrou dentro do táxi com essa pessoa e foi embora. Aquilo partiu a minha alma, como a alma dos meus irmãos também. E nós ficamos na rua, os vizinhos nos colocaram para dentro, meu pai hospitalizado, eu me senti um jovem frustrado. Eu queria ser feliz. Eu queria ser feliz, eu não era feliz. E aí, com os meus dezoito anos, aproximadamente, essa foi uma fase muito difícil porque eu comecei a usar droga, eu comecei a beber, saía com uma, saía com outra e não se satisfazia. Não se satisfazia. chegou um momento que eu cansei. Aí eu descobri, fui à igreja, fui a uma igreja, uma certa denominação e aí eu comecei a frequentar. Eu comecei a frequentar sem nenhuma precaução, sem fazer planos. E aí fui me envolvendo. Aí eu conheci uma jovem de uma outra igreja, aí comecei a me relacionar com ela, aí nós decidimos casar, aí casei com toda a imaturidade. Aí eu passei a ser um oficial da igreja, ser co-pastor da igreja, eu passei a ser o segundo pastor da igreja. E eu olhava para a minha vida, havia frutos, sabe? Havia tristeza, havia angústia, era uma máscara que o Atila vivia. não orava mais, não lia a Bíblia, não queria mais me consagrar, não fazia um jejum, não fazia mais nada. E quando eu tinha aproximadamente 11 anos de casado, aí não deu certo. A gente rompeu, rompeu. Eu não quis mais saber de igreja, não quis saber de nada, eu me revoltei contra a igreja, contra a fé, porque aquilo me despertou uma mágoa, um ódio tão grande, um rancor, que eu não... Enfim, eu não quis saber mais de igreja, de nada, de ninguém. As pessoas vinham me falar, eu falava, muito obrigado, não quero. Eu prefiro cuidar de animais do que cuidar de almas, não quero saber mais de nada. Aí foi aonde foi vindo o meu fundo de poço. Eu perdi a minha fé totalmente. Eu não me lembrava mais de Deus. Não me lembrava mais de Deus. eu tenho toda a certeza que esse momento foi o pior momento da minha vida. Estava sem fé, totalmente sem fé. Eu não acreditava em nada, em nada. Era assim que eu estava. Até que um momento eu percebi que o mal ele queria roubar a minha alma. Eu estava indo para o trabalho em uma ocasião e eu fui atropelado. as pessoas quando passaram no local porque esse carro ele bateu em outro carro que estava parado falou meu Deus a pessoa que foi atropelada aqui ela morreu mas não Deus tinha preservado a minha vida e aí eu percebi eu falei o diabo ele ele quer roubar a minha alma eu tinha medo de morrer eu sabia que eu sei que o inferno ele existe e eu tinha medo de ir para o inferno eu já recebi muitos convites muitos muitos convites convites que que me afundaram mas esse convite foi o mais importante da minha vida esse convite marcou a minha história eu cheguei na igreja um domingo numa reunião de domingo e eu sentei ali fui muito bem recebido o olhar de preconceituoso as escamas foram caindo dos meus olhos eu tinha o bispo Macedo como um ladrão como uma pessoa que não era íntegra mas quando eu cheguei ali na igreja eu olhei para a minha volta assim eu sentei as pessoas me receberam bem os obreiros eu olhei assim eu falei meu Deus eu nunca eu nunca fui tratado assim e o homem de Deus começou a a pregar a palavra de Deus parecia que o próprio Deus estava sentado ao meu lado eu me senti acolhido foi diferente de tudo que eu tinha vivido e teve um momento que eu fui para o altar e ali no altar eu entreguei minha vida ali no altar eu falo para Deus eu não sou digno eu sei que eu não sou digno meu Senhor mas estou aqui meu Pai eu não tenho nada mas o que eu tenho de mais precioso eu me entrego eu entrego a minha alma eu entrego a minha alma é o que eu tenho meu Pai eu não tenho mais nada eu não tenho mais nada eu não tenho nada 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 o Senhor sabe de todas as coisas mas eu me entrego de fato de verdade e quando eu me levantei ali eu senti uma paz eu senti paz eu senti paz na minha alma e ali eu eu me levantei diferente diferente eu decidido o Atila decidido quando eu comecei a ouvir falar do Espírito Santo eu tive a certeza que eu nunca tive o Espírito Santo porque os frutos não demonstravam isso e eu sabia eu passei a conhecer que o que ia me manter e o que nos mantém é o Espírito Santo e aí eu me lancei eu me recordo como se fosse hoje no dia 15 de dezembro de 2017 foi o dia de cumprir o voto eu me recordo que eu subi naquele altar eu tinha colocado o meu salário de professor décimo terceiro tinha dias que eu não tinha valor pra comer e eu aproveitava eu abria uma consagração falava Deus eu quero me consagrar aqui eu não quero comer porque eu quero o teu Espírito coloquei toda a minha vida dentro daquele envelope eu entrei dentro daquele envelope no dia de entregar aquele aquele propósito aquele aquele voto eu subi eu subi naquele altar coloquei a minha vida ali em cima do altar eu não senti nada não vi nada mas quando eu passei aquele altar que eu desci me senti um homem mais realizado na face dessa terra aquela paz me inundou assim aquele gozo aquela alegria ninguém vai conseguir explicar ou sei lá não existe uma palavra que resuma isso eu me senti um leão um leão mudou dentro quando eu desci daquele altar ali não não era mais o o que tinha sido tinha o título de pastor Átila mas eu tinha recebido o mais curioso o título de ser filho herdeiro nada pode substituir isso e aí eu fui começando a galgar algumas coisas na minha vida que eu percebi que sem o Espírito Santo era impossível e essas coisas começaram a acontecer instantaneamente a universal hoje pra mim aqui é a minha casa aqui é a minha casa o lugar na qual o Átila tinha maus olhos preconceito foi o lugar que me acolheu me abraçou todos os dias eu eu oro a Deus eu peço a Deus pra abençoar muito a vida do Bispo Macedo porque através dele o Espírito Santo pode me alcançar hoje eu sou fruto dessa obra eu amo essa igreja todo dia eu estou aprendendo todo dia algo novo e vencendo essa fé tem me ensinado a vencer todos os dias o Átila estava amarrado pelos laços do maligno os vícios o nervosismo a miséria e tudo que ele fazia dava errado ele andava com encostos e ele que chegou a sofrer esse acidente aonde ficou entre a vida e a morte e lá entre a vida e a morte ele reagiu ele lembrou eu conheço a verdade mas eu não conheço o Deus da Bíblia eu conheço a palavra mas eu não tenho o espírito da palavra de Deus que é o Espírito Santo por isso que eu estou assim nesse estado mas Deus me livrando dessa situação Deus ele fez um voto se o Senhor me livrar dessa situação me livrar da morte então eu vou me entregar eu vou te buscar e aqui está ele hoje casado feliz abençoado evangelizando dando a oportunidade a outras pessoas de conhecer a verdade meu amigo corte este laço do maligno que está lhe amarrando domingo agora às 18 horas no Templo de Salomão nós vamos iniciar este propósito e no dia 2 nós vamos cortar o laço do maligno que está na sua vida para que você seja livre e cheio do Espírito Santo no Templo de Salomão na Avenida Celso Garcia 605 no Brasa aqui na Zona Leste de São Paulo a 5 minutos da Marginal Tietê nós temos as portas do Templo de Salomão abertas ao público você pode vir e participar de uma reunião presencialmente mantendo o distanciamento social fazendo uso da máscara fazendo a higienização das suas mãos na entrada com álcool em gel e claro usando a fé inteligente vamos estudar o livro do Apocalipse às 18 horas ao pôr do sol diante de tudo que foi exibido e falado só me resta dizer para você aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e ele transformará a sua vida todos sabemos que a saúde no Brasil vai de mal a pior principalmente porque somou-se ao quadro que já estava ruim uma pandemia inesperada mas esse problema vem de longa data quer que há meu pai? eles têm que ver o que eles fizeram para ficar sozinha olha aqui meu neto olha meu neto olha estou sozinha nessa porcaria aqui não posso fazer nada pelo excesso de pacientes doentes na Santa Casa de Campo Grande o maior hospital do estado cirurgias foram suspensas porque três salas do centro cirúrgico estão hoje ocupadas com pacientes graves em leitos improvisados de UTI a gente não é nada nós somos tratados como lixo o ser humano hoje no Brasil é lixo a emergência passou a madrugada com este aviso na porta atendimento restrito devido a superlotação segundo a administração eram 164 pacientes para 64 leitos anos ano após ano a saúde vem sendo negligenciada no Brasil tem gente que acha que não pode fazer a olimpíada porque não tem hospital olha sinceramente eu acho isso acho isso um retrocesso mas não é apenas pela negligência o setor da saúde é apontado como um dos principais alvos de roubo entre os políticos no Brasil anualmente são mais de 14 bilhões em prejuízo na saúde devido às fraudes no Brasil o orçamento destinado à saúde público e privado corresponde a 9% do PIB ou seja 630 bilhões portanto por ano o país perde mais de 14 bilhões que poderia construir 1.400 hospitais de campanha com 200 leitos cada um ou comprar 290 mil respiradores mecânicos nos últimos 11 anos foi um prejuízo de quase 160 bilhões na saúde podendo ter passado muito disso em alguns governos essa é a razão de não ter uma saúde de qualidade no Brasil é claro que esse grande problema vem de muito antes de 2010 porém veja um breve resumo de algumas das mais graves denúncias de desvios de verbas na saúde nos últimos 11 anos 2011 verba desviada da saúde do SUS daria para fazer 1.439 unidades básicas e mais 24 upas 2015 desvios da saúde no Maranhão passam de 1 bilhão afirma a Polícia Federal 2018 2018 entre 2014 e 2017 levantamento da Polícia Federal aponta desvios de mais de 48 bilhões da saúde em 4 anos no país com corrupção 2019 estão sendo investigados desvios de 134,2 milhões dos quais mais de 120 milhões teriam sido destinados a agentes políticos e a campanhas eleitorais de 2010 2014 e 2018 esse valor teria sido desviado da saúde na Paraíba em 2020 somados ao investimento anual destinado à saúde o governo federal destinou 24 bilhões apenas para despesas com a pandemia nove estados estão sendo investigados de desvios de verbas desse valor destinado a enfrentamento da Covid o valor já chega a 1 bilhão 320 milhões de reais no Amazonas a secretária de estado foi presa por desvios na compra de respiradores o governador Wilson Lima está sendo investigado e teve os bens bloqueados podem ter sido desviados 80 milhões apenas no Amazonas no Rio de Janeiro o governador Wilson Witzel foi afastado no Pará Helder Barbalho é outro investigado na compra de 50 milhões em respiradores em Santa Catarina 33 milhões de 200 respiradores que nunca chegaram e o dinheiro desapareceu pois o valor foi pago antecipadamente a uma empresa fantasma Amapá Distrito Federal Rio Grande do Sul Rondônia e Roraima também estão sendo investigados essas pessoas são as responsáveis pelo caos na saúde no Brasil a mesma corrupção que vem matando há décadas quem chora de agonia por um leito de hospital está matando agora nesse momento tão terrível sabe porém isto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis pois os homens serão egoístas avarentos corruptos arrogantes blasfemadores desonradores da família ingratos irreverentes desafeiçoados implacáveis caluniadores sem domínio de si cruéis inimigos do bem traidores atrevidos presunçosos mais amigos dos prazeres que amigos de Deus destes afasta-te domingo às 18 horas o estudo do apocalipse no templo de salomão ao pôr do sol na reunião do encontro com o espírito santo chegue cedo um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão se apagou na escuridão e verão 1 t t 3 5 7 Obrigado.